Já rodei todo esse mundo Procurando encontrar Um amor, um bem profundo Que eu pudesse realizar Os meus sonhos de criança Como todo mundo faz De formar uma família Como era dos meus pais Mas o tempo foi passando E a coisa mudou Solidão foi se chegando E se acostumou E essa tal felicidade Hei de encontrar Mesmo se eu tiver que aguardar Se eu tiver que espelar E a coisa mudou De uma coisa eu não desisto Sou fiel, não abro mão De ter filhos, ter amigos Companheira e irmãs Se essa vida é bonita Ela é feita pra sonhar Mas aumenta o meu desejo De afinal te encontrar Mas o que eu não me acostume É com a solidão Um pedaço do seu beijo Um pedaço do seu beijo Ou seu coração Isso já me fortalece Me faz delirar Mesmo se eu tiver que escolher Se eu tiver que esperar Eu sei Do meu estranho O que eu não me acostume Eu vou te dar que ser Ah... Se o mundo inteiro Me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Viver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Ter um sonho todo azul Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Viver na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Viver na vida algum motivo pra sonhar Gotei o nome É engraçado, as vezes a gente sente, fica pensando, que está sendo amado, que está amando e que encontrou tudo que a vida podia oferecer, e em cima disso a gente constrói os nossos sonhos, e os nossos castelos, e cria um mundo de encanto, onde tudo é belo, até que a mulher que a gente ama, vacila, e põe tudo a perder, e põe tudo a perder, Me dê motivo, pra ir embora, estou vendo a hora, de te perder, Me dê motivo, vai ser agora, estou indo embora, o que fazer? Estou indo embora, não faz sentido, ficar contigo, melhor assim, É nessa hora, que o homem chora, a dor é forte, demais pra mim Será que eu sei que é assim, tudo bem, cada um por seu lado, A vida é isso mesmo, eu vou procurar, e sei que vou encontrar, alguém melhor que você, Espero que seja feliz, no seu novo caminho, ficar contigo não faz sentido, melhor assim, Me dê motivo, foi jogo sujo, e agora eu fujo, pra não sofrer, Fui teu amigo, fui teu amigo, te dei o mundo, você foi furo, consegui o querer, Agora é tarde Não tem mais jeito O teu defeito Não tem perdão Eu vou a luta Que a vida é curta Não vale a pena Sofrer então Pode crer você costuma perder Não podia me fazer o que fez E por mais que você tente negar Que tem motivo Pode crer eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz Encontrar alguém que saiba lidar Me dá motivo Me dá motivo Eu vou sair por aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Baixo um renascer de esperança e de prazer Pra recorreçar um novo tempo e aprender que será melhor Porém não me iludo mais, não me iludo mais Vale repetir, pensar no tempo que já se for Mas pensar também que o amanhã será bem melhor Posso até gostar, porém não me iludo mais Não me iludo mais Não me iludo mais, não me iludo mais Amanhã será, novo dia ao amanhecer Não vou duvidar, novo amor pode acontecer Posso até gostar, pois não me iludo mais Não me iludo mais Não me iludo mais Quando amanhecer Novos sonhos irão surgir Bom pra navegar Sentir um canto sem existir Posso até gostar Porém não me iludo mais 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 Salve Lula Não me louco mais Não me louco mais Ouro de cor, sombra de som, de cor De mal me quer, de mal me quer De bem, de bem me diz De me dizendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de flor em flor De samba, samba e som, de vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de cabrinho Bico de pleno abril, de vento e vi Amanhecendo assim, perto de mim Perto da claridade da manhã A cama, lama, tudo é minha irmã Arranco, salto, salto de mar Ouro de cor, sombra de som, de cor De mal me quer, de mal me quer De bem, de bem me diz De me dizendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de flor em flor De samba, samba e som, de vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de cabrinho Bico de pleno abril, de vento e vi Amanhecendo assim, perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, lama, tudo é minha irmã Arranco, salto, salto de uma rã Música 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 Corro de cor, sombra de som de cor De mal me quer, de mal me quer De mal me quer, de bem, de bem me diz De me dizendo assim, serei feliz Serei feliz de flor, de flor em flor De samba, samba e som, de vai e vem De ver, de ver, de ver, pé de cabrinho Bico de penapil, de bem se vi Amanhecendo assim, perto de mim Perto da claridade da manhã A grama, lama, tudo é minha irmã Arranco, salto, salto de uma rã Música 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 Por favor Agora vou mudar Me desculpe se não fui legal Não quis te magoar Todo mundo pode errar, eu sei Foi tudo sem pensar Ninguém pode mais tomar o seu lugar Agora vou mudar Me desculpe se não fui legal Não quis te magoar Todo mundo pode errar, eu sei Fiz tudo sem pensar Ninguém mais irá tomar o seu lugar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Hoje sei que é Você, amor Tudo está faltando em minha vida Desde o dia em que você se foi Não encontro outra saída Mas eu finjo que me acostumei A viver assim sozinho Mas de noite só eu sei Como faltam seus carinhos Carinhos que você deixou No meu coração Carinhos que marcaram tanto A minha vida E hoje eu sei que não tem jeito De viver sem seu amor Eu te peço então Perdoa Por favor Agora vou mudar Me desculpe se não fui legal Me desculpe se não fui legal Não quis te magoar Todo mundo pode errar, eu sei Foi tudo sem pensar Ninguém pode mais tomar o seu lugar Agora vou mudar Agora vou mudar Me desculpe se não fui legal Me desculpe se não fui legal Não quis te magoar A体 Global Da Lathe Mas até o final Entenda Desde o final O final Chele 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 particulero Chele Quele Chele Chele Pensei que aprendi Muito no seu país Justo no seu país Porém no meu país Senti tudo o que quis Hoje vi como vivem todas as cores Todas as cores Sem distinção de cor O amor existe aqui Mesmo ainda Quando a luta O alto se escuta Em uma só voz que diz Somos como irmãs Sim Pensei que aprendi Muito no seu país Justo no seu país Porém no meu país Senti tudo o que quis Hoje vi como vivem todas as cores Todas as cores Sem distinção de cor O amor O amor Existe em mim Mesmo ainda Quando a luta O alto se escuta O alto se escuta Em uma só voz que diz Somos como irmãs Chocolate 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 Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta me O Guaraná pra mim O Guaraná pra mim É chocolate O que eu quero beber Chocolate 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 Ei 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 Tchau, tchau Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta vir para nada É chocolate o que eu quero beber Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você me amar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A terra inteira Dinheiro esperando Pra te dar sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem que dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito ou maneiro Não quero dinheiro Quero o mundo inteiro Que pequeno espelho Que todo mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Te trovo nesta vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Feliz por ser amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Meu amor A terra inteira Fiquei esperando Pra te dar sorrindo Pra te dar sorrindo Quando a gente ama Não tem que dinheiro Só se quer amar Só se quer amar Só se quer amar De jeito ou maneiro Não quero dinheiro Quero o mundo inteiro Que pequeno espelho Que todo mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar A terra maniqueira Fiquei esperando Pra te dar sorrindo Pra te dar cantando Por trás que te amo Não tem que dinheiro Só se quer amar Se quer amar Se quer amar De jeito ou maneiro Não quero dinheiro Quero o mundo inteiro Isso é que eu espero Que todo mundo inteiro Não quero dinheiro Não quero dinheiro Paixão antiga sempre mexe com a gente É tão difícil esquecer Acho que um encontro Por acaso Enquanto Começa tudo outra vez E vendo você Meu bem Quando eu te vi Tudo voltou E eu compreendi Eu te amo Quero adoro Eu te amo 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 Que vai saltar, pelo meu corpo, saudade em todo lugar. E eu, sem disparçar, de como comigo olhar, foi bom demais, não tinha que acabar. Eu bem, quando eu te vi, tudo voltou, e eu compreendi, eu te amo, quero, adoro, sempre mais. Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar, deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar. Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar, deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar. Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar, deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar. Deixa o coração te seduzir, não dá mais pra disfarçar, deixa o sentimento decidir, já é hora de voltar. Quando o inverno chegar Eu quero estar, eu quero estar junto a ti. Pode o inverno voltar, eu quero estar junto a ti. Te amo Te amo Te amo Meu amor Trago este amor Para te dar Trago este amor Para te dar Trago este amor Para te dar Meu amor Onde o céu está Hoje o céu está tão lindo 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 Olha só o que o vento faz com o papel E traga ele a notícia que foi O amor vai voar, voar É assim quando se gosta de alguém Não se consegue mais impedir Que o amor faça o mesmo com o coração Traga ele que razões trouxer Nem o tempo sabe mais dizer Quando é ontem, hoje ou amanhã Olha só como a gente nem sabe onde está Nós somos o papel a voar Contemplando este mundo Tristônio, profundo Olha bem porque quando se tem tanto amor A gente pode ver muito mais Olha só o que o vento faz com o papel E traga ele a notícia que foi Vai voar, voar É assim quando se gosta de alguém Não se consegue mais impedir Não se consegue mais impedir Que o amor Faça o mesmo com o coração Traga ele que razão Traga ele que razões trouxer Nem o tempo sabe mais dizer Quando é ontem, hoje ou amanhã Olha só como a gente nem sabe Olha só como a gente nem sabe Onde está nós somos o papel a voar Contemplando este mundo Contemplando este mundo Tristônio, profundo Olha bem porque quando se tem tanto amor A gente pode ver muito mais Olha só o que o vento faz com o papel E traga ele a notícia que foi Vai voar, voar É assim quando se gosta de alguém Não se consegue mais impedir Que o amor Faça o mesmo com o coração Traga ele que razões trouxer Nem o tempo sabe mais dizer Quando é ontem, hoje ou amanhã Olha só como a gente nem sabe Onde está nós somos o papel a voar Contemplando este mundo Tristônio, profundo Olha bem porque quando se tem tanto amor A gente pode ver muito mais 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto